Olá, meu objetivo hoje com vocês é ensinar os primeiros passos do uso do Mandly. Esse aqui é o Mandly. O Mandly é um software, um programa, utilizado para a gestão de referências. Então veja, cada linha dessa aqui é um trabalho que eu já citei em algum momento e que eu inseri ele aqui. Uma vez que eu inseri no Mandly, eu posso utilizar esse trabalho, citá-lo no Word, quantas vezes quiser, nos trabalhos que eu quiser. Vocês vão entender isso daqui a pouco. Como instalar o Mandly? O link está abaixo dessa aula, lá no Ava. Além do link para download, vocês também vão perceber que existe lá um link com um vídeo ensinando a instalar não só o software, mas também o plugin para o Word. Então tem que ter o plugin do Word instalado. Você instala primeiro aqui o Mandly, depois vem em ferramentas e instalar o Word plugin. Aqui está um install porque eu já instalei. Então se eu clicar aqui vai desinstalar. Vamos lá para o Word para vocês entenderem o que eu estou falando. Aqui no Word, essa citação eu inseri manualmente para dar aula para vocês. Eu posso utilizar o Mandly para inserir essa citação do Cunha. Se você vir aqui em referência, você vai perceber ali que tem o nosso sumário, como inserir nota de rodapé, eu já ensinei a vocês. E aqui tem a janelinha do Mandly. Aqui você vai inserir a citação. Aqui você pode retornar. Aqui você atualiza. Exporta-se em as citações. Aqui você insere a bibliografia, ou seja, o referencial lá no fim do texto. Tudo prontinho. E aqui se você quiser abrir o Mandly, ou o programa em si. E aqui é para você mudar o estilo da formatação da sua citação. Vamos por partes. Então, suponha que aqui em Cunha eu queira realizar a citação juntamente com a ferramenta do Mandly. Então vem aqui em inserir a citação. Vou abrir essa janelinha. Eu posso clicar aqui e ele vai me direcionar diretamente para o programa. Aqui ele vai permitir que eu escolha qual a livraria, qual é a pasta que está localizado o artigo. Eu geralmente deixo total aqui, procurar em tudo. E aqui eu vou digitar o nome do autor que eu quero inserir. No caso, Cunha. Qual o trabalho? 2010. Vejam bem. Cunha. Quando eu digito Cunha, vão aparecer todos os trabalhos que tem um autor chamado Cunha. Cunha, Cunha, mas o que eu quero de 2010. Então, Cunha, Balanço dos Nutrientes na Agricultura Brasileira e aqui os autores e o ano 10, 2010. Vou clicar OK e ele já inseriu. Veja que ele inseriu de forma diferente. Por quê? Porque a forma correta da BNT é essa aqui, em que os três autores são apresentados. Somente a partir do quarto autor é que o trabalho é citado dessa forma como a revista pediu. Certo? Então o que eu posso fazer aqui? Deletar. Por quê? Porque no caso do PCC de vocês, a forma correta é essa aqui. Ah, professor, mas e nesse caso aqui? Veja que quando eu coloquei usando o Mandley, ele já veio da forma, da citação, o fim da frase ou o fim do parágrafo. Quer dizer, entre aspas e com todas as maiúsculas, as letras maiúsculas. E se eu quiser inserir dessa forma? O que você vai fazer? Mesma coisa, inserir citação. Digita o nome do autor ou o nome do texto que você quer citar. Sheldrick 2003, no caso aqui são dois, né? Eu posso citar aqui também. Shen. Pronto. Está os dois aqui. Veja que ele já está com ponto e vírgula. OK. Ó, eles apareceram daquela forma padrão. Nesse caso em específico, eu vou ter que editar. Shen. Vírgula. Sum. E. Shindu. E. Sheldrick. Sears. E. Lingard. 2003. Correto? Então, está aqui. E ele vai me perguntar, você tem certeza, você quer manter essa edição manual? Quero. Então, ela está aqui manualmente, eu posso deletar a outra. Veja. Sempre que você tiver uma citação feita pelo Mandley, assim que você clicar em cima dela, toda a citação vai ficar cinza. Significa que tem alguma coisa diferente ali, né? No caso, é uma edição feita pelo plugin do Mandley. Se eu voltar lá, ó, no Cunha e Casarim, mesma coisa. Mas aqui no Molina eu não citei. Tá? Agora, vamos fazer uma experiência. Você já citou aqui, suponha que você já citou tudo o que você queria citar ao longo do texto. E você vai lá em Referências porque você quer incluir a referência. Então, você vai vir aqui, Insert Bibliografia. Espera um pouquinho. Olha, olha a mágica. Virou a mágica? Então, já apareceu todo o texto aqui. O que você vai precisar fazer é editá-lo. Tá? Então, vamos lá de novo, né? Justificar porque ele estava alinhado à esquerda. Ele já está de margem a margem, sem recuo. Você vai vir aqui em Opções de Espaçamento de Linha. Coloca 6 depois do parágrafo. Diminui para simples. E está pronta a sua citação. Professor, posso confiar que está tudo certo? Não. É bom você, ao final do seu texto, do seu trabalho, você ler tudinho de novo, conferir com a forma lá de citação da BNT, que eu já ensinei vocês, e editar aqui o que for para editar. Por exemplo, observem aqui. Tem dois pontos, né? Apaga o ponto. Cunha, José de Francisco... Ah, naquela formatação antiga, estava só as iniciais, né? Estava abreviado o nome dos autores. E aqui ele já apresentou como? Já apresentou o nome completo, né? Por extenso. Veja que aqui também, o título do trabalho está sempre em negrito, porque é assim também que a BNT pede, né? Aqui já está vindo o código DOI, né? Se for o código DOI, você pode deixar sem nada. Mas se fosse um disponível em, né? Que é quando você coloca o site, aí você teria que colocar o seguinte. Disponível em... E também a data de acesso, porque esses sites mudam, né? Então você tem que dizer quando você acessou. Acesso em... E aí você coloca a data, por exemplo, 6 de 10 de 2020, né? Ponto, acabou. Tá? Mas não é o caso aqui, então por isso eu vou apagar, tá? Observe um erro aqui, ó. Duas vezes... É escrito o código DOI. Por quê? Aqui ele está como DOI mesmo. E aqui ele está como, ó... Acesso, né? Realizado por esse site. Então eu posso deletar aqui. Agora eu vou te mostrar outra coisa. Vejam só. Tá vendo aqui, ó... Estilo. Clica aqui do lado. Você vai ver que o que está selecionado é esse aqui, ó. Instituto Brasileiro de Informação e Ciência e Tecnologia, ABNT. Autoria completa. Por quê? Existe uma outra forma daqui da ABNT, formatação da ABNT, que está a autoria abreviada. Tá? Então é aquela que eu estava utilizando anteriormente para atender a revista. Mas existem várias outras. Ó essa aqui, ó. Essa aqui, ela é abreviada como APA, né? É da Associação Americana de Psicologia, né? Então, se eu citar aqui, olha o que vai acontecer. Tá vendo que já mudou? Tá no padrão daquela Associação de Psicologia. Vamos ver o que aconteceu lá com o Cunha. Ó, ele já mudou também e colocou em letra minúscula. Se eu vier aqui, ó... Ah, detalhe. Por que o Wanda não mudou e o Bolinha não mudou? Porque eles não foram inseridos com o Mandolin. A partir do momento que eu inserir com o Mandolin, aí tudo que eu fizer também vai... Eles também vão sofrer alteração. Vamos ver aqui, ó... Chicago. Estilo de Chicago. Ó, já mudou de novo, né? E lá embaixo das referências... Mudou também. Se eu colocar aqui... Essa aqui. Ó, já mudou. Colocou um númerozinho aqui do lado, porque é assim que é feita essa formatação. Por que ele colocou um lá? Porque esse tipo de citação é feita como se fosse uma nota de fim, né? Ao invés de estar citado aqui o nome e o sobrenome do autor e a data de publicação do trabalho, você tem uma ordem. Um, dois, três, quatro e assim por diante, tá? Mas a nossa é a BNT. Então eu venho aqui e coloco a BNT. Pronto. Tá bonitinho aqui. E veja, toda vez que você mudar o estilo, ele vai voltar para a formatação anterior que ele busca lá do programa. Então eu vou ter que apagar toda vez aqui. Por isso que é bom que essa edição final você faça sempre ao fim do seu trabalho, tá? Para não correr risco de você enviar para o seu orientador e para a banca com o problema. Vamos lá para o programa? Vamos entender um pouquinho mais sobre o programa. Primeiro, como eu vou inserir um artigo? Eu vou abrir um artigo aqui. Pode ser artigo, revista, site. Você pode fazer, inserir o que você quiser aí. Então, vamos supor que eu quero colocar esse artigo aqui no Mendeley. Eu tenho algumas formas de fazer isso. Eu posso fazer simplesmente inserindo o texto lá. Aqui está o arquivo. Então, o que eu vou fazer é puxar ele para dentro do Mendeley e soltar aqui. Ele já apareceu aqui na primeira linha. Tá vendo? E a primeira coisa que eu vou fazer é conferir se essas informações aqui estão corretas. Vamos ver o trabalho do Shelby. Então, é um artigo? É. Publicado em uma revista. Qual é o título do artigo? Tá certo? Olha aqui o título e o título do trabalho. Tá certo. São três autores. Veja que eles estão bem citados aqui, Kardish. Agricultura, que é o nome da revista. Agricultura, ecossistema e meio ambiente. Tá aqui o nome da revista. Ano, 2010. É isso mesmo? Aqui, ó. 2010. Volume 136. Número 1 e 2. Páginas de 1 a 15. Aí, aqui tem o resumo e outras informações. Tem aqui o código DOI. Ele já inclui. Agora, o que é interessante? Duas coisas, na verdade. Primeiro é esse aqui. Veja que o arquivo em PDF já está aberto aqui no Mendeley. E nele você pode, olha só, olha aqui em cima. Colocar uma nota. E aí, você escreve qualquer coisa. O que é que a fora vai estar aqui? Você pode arrastar para qualquer lugar. Então, você faz uma anotação. Você pode marcar aqui pontos importantes. E sincronizar com a rede. O que é sincronizar com a rede? Toda essa informação que eu coloquei aqui, ó. Toda minha biblioteca, eu tenho aqui essa pasta. Que ela está com todos os trabalhos que eu já citei. Desde que eu comecei a usar o Mendeley. Então, aqui, ó. Tudo que está aqui, ele é sincronizado para a nuvem. Para a internet. De tal modo que se eu quiser abrir, deletar esse Mendeley aqui. E abrir ele em outro computador. Basta eu colocar minha senha no login e senha. E pedir para sincronizar. Clica aqui para sincronizar. Que o Mendeley automaticamente vai trazer todas as informações que eu já tenho armazenada na minha conta do Mendeley. Isso gratuitamente, tá? Para o meu desktop. Para o meu computador. E aí, inclusive com os PDFs. Então, é mais uma forma de você se precaver contra a perda de dados de informações. Os dados que vai usar o seu TCC. Então, o que você pode fazer? Você pode vir aqui, criar uma pasta. Coloca lá TCC. E tudo que você baixar para citar no seu TCC material, você vai salvar aqui nessa pasta. Tá bom? Então, existem outras formas de você incluir esse material aqui. Uma outra que vai ser útil para vocês é essa aqui de adicionar manualmente. Primeira coisa que você vai fazer é escolher que tipo de trabalho você quer citar. É um livro? É um capítulo do livro? É uma web page? Uma página da internet? É uma tese de doutorado? É um artigo de jornal, de revista? Aqui não é revista científica? É uma patente? Enfim. Vamos supor que seja um artigo de jornal, né? Então, aqui você vai escrever o título. Vamos pegar aqui um artigo. Vamos pegar esse artigo aqui do Shelby, tá? Vamos lá. E você pode simplesmente ir copiando e colando as informações aqui, ó. Então, copiei o título, os autores. Eu vou colocar só o primeiro, tá? Sheldrick. Já apareceu ali, mas eu vou digitar para vocês verem como funciona. Eu tenho que colocar primeiro o sobrenome dele. Então, Sheldrick é o sobrenome. Então, sobrenome, vírgula, aí eu coloco o nome completo. Insere F, porque ele não está informando o primeiro nome dele. William F. Ah, eu tenho outro autor. Então, enter que ele vai para a linha de baixo e você insere o outro autor. Sears. Pessoal, por que está aparecendo ali? Está aparecendo porque esse nome eu já inseri em algum outro momento, né? Kate. Então, qual é a revista? Agricultura, Ecosistema e Meio Ambiente. Ano de publicação, 2003. Volume. Vamos ver se vai aparecer aqui na revista. Ah, tá. Está aqui. Volume 94. Não tem o número, mas tem as páginas. 341 a 354. Ah, essas informações. Resumo, você põe se quiser, né? Porque esse resumo não vai entrar na sua referência. O URL, né? É o endereço do site. É interessante se você tiver até para facilitar o leitor, né? O código DOI. Deixa eu ver se tem aqui no artigo. Não tem, mas se tiver, você pode inserir também. Basta clicar aqui e colar. Arquivo. Se você tiver o arquivo e quiser adicionar aqui, você também pode adicionar. Tá? E à medida que você clicar em salvar, ele vai aparecer aqui. Olha só. Né? Está vendo? Então, não tem um arquivo porque eu não inseri o arquivo. Mas os dados estão aqui. De tal modo que eu posso agora ir lá no Word e citar, por exemplo. Tem que colocar sempre antes da referência ali. Citação e agora eu venho em Sheldrick. Veja que agora vão aparecer dois trabalhos. O primeiro que eu já tinha inserido e o segundo que é o que eu coloquei agora. Se eu clicar aqui, Sheldrick, esperar um pouquinho. Olha só, já apareceu. Tá bom? Mas não é nosso interesse por enquanto. Vamos voltar lá para o Mendler. Quero deletar. Clica para o lado direito do mouse. Deletar documentos. Pronto. Tá bom? Ah, professor, mas por que eu vou usar o modo manual se eu posso simplesmente colocar o texto ali, né? O arquivo do texto ali dentro do Mendler e ele já puxa todas as informações. Tá. Vamos pegar esse trabalho aqui e vamos ver como que o Mendler vai se comportar. Veja, já não puxou os autores. Tá? Então, vamos ter que editá-lo manualmente. Você também pode fazer isso, né? Então, aqui, ó. No título, você vai colocar o título. Ó, inovação. Lembre-se, da forma como você colocar aqui, é a forma como o Mendler vai puxar no Word. Então, você não vai colocar em maiúscula como tá ali, né? Inovação e modernização na agricultura do Brasil. Mas veja, que tipo de trabalho é esse? Tese apresentar. É uma tese. Então, o que eu vou fazer? Venho aqui e... Tese. Pronto. Quem é a autora? Beckman. Eu também já citei ela em algum momento, então apareceu aqui. Ano? 2016. Páginas. Qual é a última página? 97. Preciso colocar resumo. Não, nem não. Departamento. Vamos voltar lá em cima. Programa da pós-graduação do programa de pós-graduação em Ciências Agrárias. Qual é a universidade? Universidade. E agora, por último, mas não menos importante, vamos falar sobre a citação direta. A citação direta é usada quando você faz o popular Ctrl-C, Ctrl-V. Vamos imaginar no primeiro momento que eu peguei essa frase aqui, ó. Esse é o avanço realizado nesse trabalho, pois os artigos que estimaram os fluxos físicos não realizaram a sua monetização. Vamos supor que essa frase aqui eu retirei de um trabalho, né, que não é meu. Então, eu cheguei lá e dei um Ctrl-C, Ctrl-V, ou seja, eu copiei a ideia e a forma. Eu preciso destacar isso aqui, como nós já vimos. Eu preciso deixar claro para quem está lendo que esse trecho aqui não foi eu que escrevi. Então, o que eu vou fazer? Aspas. E agora, eu tenho que dar um jeito de inserir aqui a citação. Uma forma é essa aqui, ó. Segundo, por exemplo, Azevedo Júnior, ano, vírgula, p de página e o número da página. Então, segundo Azevedo Júnior, esse é o avanço realizado, e aí você continua o seu parágrafo. Tá bom? E essa aqui seria a citação direta com até três linhas, né? Uma frase que você copiou e tem até três linhas. Ah, professor, mas a minha frase tem mais de três linhas. O trecho que eu copiei tem mais de três linhas. Então, você vai fazer o seguinte. Dá um espaço aqui, dá um espaço aqui, tira as aspas, tira as aspas, amplia o recuo para quatro centímetros. Isso aconteceu porque eu não consegui pegar aqui o quadradinho de baixo, tá? Aí a gente consegue. Tá? Fazer assim, pra cá, 4 centímetros, tá bom? Já tá aqui. Além disso, tamanho 10. E agora você vai colocar aqui. Azevedo Júnior, 2015, T, 325. Pronto, tá aqui, tá feita a citação direta. Ah, professor, mas e aí? Como que eu vou fazer pra inserir o Mandler? A mesma coisa, cara. Pálida, olha só. Inserir citação. Não vai ter 2015, tá? Porque como é um exemplo que eu chotei, vamos pegar isso 2019. Aí já gerou, posso apagar o anterior. E... Reparem. Aqui tá sem a página. Eu vou ter que sair a página. Confirmo. Pronto. Tá editado. E aí eu já posso conferir lá nas minhas referências. Vou usar aqui o painel. Chegar lá. E aí, olha, já apareceu aqui. Azevedo Júnior. Não se esqueçam sempre de antes de entregar o seu trabalho pro seu orientador ou pra quem quer que seja, edite. Tá bom? A feira está tudo certo e assim tudo de aí. Então é isso. Se vocês tiverem dúvidas, podem me consultar. Sem problema algum. Ok? Vejam os vídeos que estão aí. Abaixo dessa videoaula. E eles podem aí apresentar mais informações do que eu coloquei aqui. Ok? Tchau. Tchau. Tchau.